Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Como que os irmãos estão? Espero que bem, o bom é estarmos em comunhão uns com os outros. Nós vamos nesta hora ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, versos de 1 a 30, que conta a história que Jesus, ele estava ali em Judéia, na região da Judéia, e ele precisava ir para a Galiléia. Vou soletrar aqui, este é o sinal e o Senhor Jesus, ele foi juntamente com seus discípulos, indo, então, o objetivo era a Galiléia, mas ele passou por Samaria, este é o sinal. E quando ele chegou, Jesus estava cansado, ele se assentou e os seus discípulos, o grupo de discípulos, eles foram comprar comida na cidade. E o Senhor Jesus ficou ali esperando. E o Senhor Jesus viu-se a chegar ali a mulher samaritana, também este é o sinal dela. Ela sempre estava ali para pegar água no poço. E ela foi encher seu cântaro com água e o Senhor Jesus falou, mulher, dá-me desta água. Ele pediu a ela, né? E a mulher samaritana, ela falou, mas como? Tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, ele te daria água viva. E a mulher, ela, todos os dias, pegava no poço de Jacó, né? Aquela água. Então, era algo que estava ali já há um tempo. E como que o Senhor, falando dessa questão da água, ela questionava, né? Como assim, eu nunca mais pegaria água? Ela não entendeu. E o Senhor Jesus, ele falou, eu dou uma água que descedenta a sede, que você não precisa, ir, vir e buscar. Não, mas é uma água que jorra para a vida eterna. É uma água viva, que nunca se acaba. E é uma água que dá, refrigera a vida eterna. E a mulher, ela viu, ela falou, nossa, eu quero sim dessa água. E o Senhor Jesus falou assim, chama o seu esposo. E a mulher falou, ó, desculpa, eu não sou casada, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus disse, é, tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é o teu marido. E isso disseste com verdade. E a mulher samaritana disse, vejo que és profeta. Vossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem, e que neste monte nem Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis, vós adorais, e não sabeis que nós adoramos a salvação que vem dos judeus. E a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os tais, aqueles que assim o adorem. E a mulher entendeu aquele propósito, e ele disse, eis que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isso. E Jesus disse-lhe, eu sou, eu sou o que falo contigo. E nisto, com esse diálogo acontecendo, o Senhor disse àquela mulher, para então anunciar a verdade. Ela agradeceu, aquela água lhe deu paz. Ela falou, eu nunca mais vou procurar das águas desta vida. Eu lhe agradeço, e eu vou sim anunciar a todos o que aconteceu comigo. Amém. Então, a mulher samaritana, ela nem podia conversar com o Senhor Jesus, por essa diferença regional. E o Senhor Jesus, ela não o conhecia, mas ele conhecia a sua história. Ela sabia que o Messias viria, mas ela não sabia que era ele. E o Senhor Jesus respondeu, eu sou. E naquele momento, ela reconheceu o Senhor como o Senhor de sua vida. E o Senhor Jesus, ele é esse profeta, é aquele que nos dá a salvação, é aquele que derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Esta foi uma história de salvação, e que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está aprendendo mais e mais da Palavra de Deus, tem um encontro com o Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém. Para que iremos nós, não há outro amor maior que o teu amor, Jesus. Demonstrado ali na cruz Não há outro amor maior Que o teu amor, Jesus Demonstrado ali na cruz Para nos salvar Meu coração a ti entrego A minha vida deposito em teu altar Toda minha adoração Quero te ofertar Em sacrifício Vivo em teu altar Vivo em teu altar Vivo em teu altar Vivo em teu altar Em sacrifício Vivo em teu altar Vivo em teu altar Vivo em teu altar Em sacrifício Vivo em teu altar Legenda por Sônia Ruberti